E atenção aqui, olha, uma audiência no Ministério Público Estadual discute pela segunda vez, aliás, na segunda-feira, a cobrança da taxa de esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento do Estado aos Moradores do Conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria. Aline Aragão acompanhou a audiência e traz os detalhes, hein, Aline? Balança aí, querida. A segunda audiência sobre a cobrança da taxa de esgoto no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, reuniu a comissão de moradores e representantes da DESO na promotoria de direitos do consumidor. A expectativa era a resposta da empresa para o pedido feito pelo Ministério Público para a suspensão da cobrança, que é realizada desde 2019. A DESO negou. Nós vamos ajuizar a ação civil pública até a próxima semana, logo após o carnaval, pedindo, então, que haja toda a execução da obra de forma adequada, a obra de esgotamento sanitário, colocando as caixas de passagem nessas unidades consumidoras e, ao mesmo tempo, já que os consumidores não estão tendo o serviço de forma adequada, a suspensão do pagamento desses valores e a correspondente compensação dos valores pagos por essas unidades desde 2019. A promotora explica que, durante vistoria no local, foi constatado que o serviço não é prestado como deveria e que o sistema implantado é antigo, o que foi confirmado pela própria DESO. Esse sistema é um sistema antigo que utilizavam o que eles chamam de sistema T, e isso realmente impacta bastante o funcionamento do sistema. E isso acaba inviabilizando a própria captação e tratamento do esgoto dos moradores do conjunto Padre Pedro. Doutora Elza informou ainda que, com a negativa da empresa, vai recorrer judicialmente. Estamos muito confiantes que o Poder Judiciário irá compreender o reclamo social da população porque há pessoas aqui que já perderam, inclusive, móveis por conta do refluxo de esgoto e não é justo que fiquem pagando por um serviço que não está sendo executado de forma adequada. Apesar do resultado, os moradores estão otimistas. Nós vamos sair daqui com a promessa de que o serviço vai começar a ser feito em 45 dias. Na última reunião ficou acertado que ainda vai ter licitação. Como vocês ouviram, ela vai pedir a suspensão do pagamento. É, e o mais importante é você não pagar por algo que não está acontecendo. Não tem lógica, não tem cabimento. Um negócio desse, convenhamos, é uma coisa muito séria. Você precisa ver uma moralização também no que se refere ao serviço prestado. Estava vendo aqui muita gente já mandando para a gente.